A Galeria do Parque, em Vila Nova da Barquinha, está a receber a exposição Condicionamento Humano, pelo grupo de arte Trelles Luas, do qual fazem parte artistas da região do Médio Tejo e ainda da Lesíria. Os trabalhos estarão expostos até 24 de setembro. A ERTE se marcou presença na inauguração, à altura em que Fernando Freire, presidente da Câmara Barquinhense, se congratulou por esta exposição estar relacionada com a identidade do seu território. De facto, esta galeria é muitas vezes dedicada a exposições nacionais e internacionais, do protocolo que temos com a Fundação EDP, mas hoje, de alguma maneira, às vezes cantamos ossanas à regionalização, cantamos ossanas aos territórios e esta mostra é isso mesmo, ou seja, é aquilo que vocês são nossos, são do nosso território, é a nossa identidade e vocês conseguem aqui, neste livro fabuloso de 14 artistas, mostrar-nos também a região do Médio Tejo e da Lesíria, também há aqui gente de Lesíria, 13, ok. E conseguem-nos mostrar, de facto, a beleza e a vossa criatividade e a vossa entrega também de facto este território. Hoje temos aqui o nosso amigo Sam, que já teve aqui também, antes da pandemia, uma magnífica exposição e hoje que faz 7,5 anos, 75 anos, está de parabéns também, por isso são os nossos parabéns. Mas de facto é importante expulsar este sentido do território, esta arte, este conhecimento, esta aposta que temos feito sucessivo no campo das artes, que começámos ainda no tempo de Miguel Combeiro, em 2009, o Carlos teve sempre um recurso de vida, o entregue e um novo inestível, de facto, muito do que quis estar se leva ao Carlos, porque eu sei que é um homem que é, um homem que é dedicado, um homem entregue, que dá muitas horas, não contabiliza as horas, é para a arte, é para a arte, é para todos, por isso queria um grande salto, mas para o Carlos Vicente. E pronto, está inaugurada a Feira do Tejo, este ano com São Pedro, a gente também se for toda a rezar, com um tempo com 38 graus, o que dá também para eventualmente termos uma convívio e um partilho, essencialmente libertados um bocadinho depois desta pandemia que vivemos e estes afetos, esta troca de experiências, de amizade e de convívio entre as partes e entre as pessoas, fundamental, a humanização que a arte bem representa. Nota ainda para as palavras da vereadora Paula Pontes, que agradeceu a qualidade das obras, expressando votos para que a galeria possa contar com um número significativo de visitantes. Dar as boas-vindas a todos os que estão presentes, a todos aqueles que nos alegram com a vossa presença nesta inauguração desta exposição e a seguir a inauguração da Feira do Tejo. Agradecer aos artistas por nos presentearem com estas belas obras de arte. Obrigada ao Carlos, porque está sempre disponível, é realmente um artista de mão cheia. Obrigada a todos e continuem connosco durante toda a nossa Feira do Tejo. Obrigada. Carlos Vicente, o rosto da Galeria do Parque de Vila Nova da Barquinha e um dos artistas que faz parte deste grupo, apresentou então todos aqueles que marcam esta exposição e fundamentou-a. O australiano mais português que eu conheço, faz anos a 10 de junho e tudo, e enfim, e pinta a obra portuguesa da melhor maneira. Pelo menos fala dos nossos reis, da nossa história, portanto, qualquer dia, sendo o primeiro, o nosso presidente, tem que dar uma medalha também. Não este o outro maior, que estava hoje a falar ao país inteiro, tem que dar uma medalha, pelo australiano mais português de Portugal. As 13 Luas, portanto, é um, eu costumo lhe chamar um coletivo de artistas, consta nele o Antero Guerra, o Carlos Vicente, o Fernando Soares, a Graça Martins, o João Alfaro, o João Carvalho, o José Coelho, o Luís Veiga, o Luís Rodrigues, Luís de Sá, Sama Bercrombi, Saúl Rocameiro e a Sílvia Marieta. Portanto, neste momento, as 13 Luas, a composição das 13 Luas, são estes artistas. Se algum de vocês quiser tomar a palavra, está à vontade para isso. Portanto, eu vou só dizer que este conceito de estarmos juntos foi realmente ideia que saiu de uma tortúlia e de uma ideia do Sama, que quando pediu o espaço expositivo e lhe ofereceram cinco andares, ele lembrou-se logo dos amigos e da importância que têm os amigos de um determinado local ou de uma determinada região estarem pelo menos unidos ou pelo menos de vez em quando encontrarem-se para discutirem coisas das artes. Acaba por ser uma termosia de trabalhos diferenciados e isso também é importante que assim seja. Cada um tem a sua maneira de ver a arte e tem a sua informação ou a sua criação artística desde pequenino até à escola de artes por aí a fora. Outros encontros autodidatas, mas cada um pensa a arte de maneira diferente. Tal como o espectador quando chega aí, cada quadro pode ter 20 leituras, se 20 forem as pessoas que interagem com ele, não é? Portanto, a arte também tem dessas coisas e como dizia a falecida recente Paula Arrego, a arte ou a criação de um quadro leva-nos muitas vezes para o recondo de coisas que nós próprios desconhecemos, quer de nós próprios, quer da sociedade. A pesquisa feita, efetuada e este título do condicionamento humano parece-nos muito leve, mas é um título, é leve por um lado porque qualquer quadro se pode enquadrar no condicionamento humano, uns mais, outros menos, mas também reflete muito aquilo que é a sociedade hoje em dia, não é? As diversas sociedades quase, não é? Nós artistas gostamos muito de ver as coisas desta maneira simples. Há uma sociedade, ah sim senhor, dentro dessa sociedade, muitas sociedades, tal e qual como as fases pictóricas de cada artista podem ser diversas, agora imaginamos cada artista por si, não é? Se cada artista por si pode ter sete ou oito fases completamente diferentes ou disparas, a quantidade de estilos pictóricos que não haverá no mundo. É importante este grupo ser mais ou menos fiel àquilo que é a pintura, pintura, pelo menos começou assim, que é a tendência de hoje em dia de se perder. Se nós colocarmos uns canudos na parede e uns caixotes de lixo meio a mescados no chão, muitas vezes, pá, se a senhora da limpeza não se lembrar de levar aquilo da galeria para fora, muitas vezes passa por arte. E essa renovação, o darmos um passo atrás, que é muitas vezes necessário no mundo, e neste momento seria com certeza muito importante que alguns políticos, alguns países, alguns intervenientes desta coisa de guerra, talvez, desse um passo atrás seria muito bom. Nós artistas podemos fazer isso com muita facilidade, que é, ok, este estilo não me agrada, deixe-me ir atrás e retomar o bom senso, pelo menos. José Coelho foi outro dos artistas que falou nesta inauguração, abordando as suas definições em torno do que é a arte. Eu tenho a palavra como uma obra de arte, e tenho o homem como o lixo do universo. Portanto, fazer arte de lixo é estar a trabalhar uma coisa atual no universo, e é lutar pelos oceanos, pela nossa dignidade humana, que deve ser sempre preservada, e não há nada melhor para preservar a dignidade humana que é a obra de arte. A obra de arte, não sabemos se somos nós, os seres humanos, prisioneiros dela, se é ela que é a nossa prisão de liberdade. Mas o que é de liberdade é, se for uma prisão, é de liberdade, desde o tempo das cavernas. A arte não se explica como não exige parangonas, nem amens, nem nada disso. A arte é o reflexo do ser humano, e cada um de nós é um artista. Uns têm a necessidade de desenvolver essa psicologia da matéria, e outros não têm. E há alturas na vida que nos obrigam a ter. Por exemplo, há prisioneiros, o Holocausto não foi impeditivo que se fizesse obra de arte. Houve pessoas no Holocausto que fizeram obra de arte. Há artistas ucranianos que estão a fazer obras de arte das cidades destruídas. A arte está lá sempre presente, porque a arte é espírito. A arte é a dignidade humana levada ao seu mais extremo que o universo nos pode dar. A sessão foi fechada pelo australiano Sam Abercrombie, a mente por detrás desta exposição. Também ele explicou a visão que tem da arte. Há 45 anos que estou a pensar o que é arte. Afinal, o que é? E deliberou, deliberei, deliberei, durante muitos anos. Tentei eliminar todas as possibilidades que não faziam sentido para mim. E, finalmente, cheguei ao mais simples. A arte é o casamento entre a ideia e a técnica. Mais nada. Obviamente, há mais casamentos. Mas podem ser casamentos de conveniência, na altura. Mas, essencialmente, quando a ideia é nova, é quase inevitável que vai haver uma técnica inovativa. Vai ser inventada para dizer aquela ideia nova.